Olha ali o papá, olha ali o papá. Olha o papá ali. Vamos lá. É agora. É agora porque eu estou a sentir. Estou a sentir. Tenho aqui um petão à minha frente. Vermelho. Eu disse, oh mamá, o que você quer dizer? Eu sou a pessoa que vai dançar na a floor e a round, baby. Ela vai dançar na a floor e a round, baby. Ela vai dançar na a floor e a round, baby. Ela vai dançar na a floor e a round, baby. E as pessoas me disseram, be careful what you do. Não se preocupe, não se preocupe, a garota é. Mãe sempre me disse, be careful what you do. Be careful what you do. I'm gonna lie become true, yeah. Billie Jean, tonight my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son, oh 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 oh. Now she thinks I am the one. But the kid is not my son, oh 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 oh. Now she thinks I am the one. But the kid is not my son, oh 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 oh. It's not my son, no no. People will sue me, be careful what you do. Be careful what you do, be careful what you do. Be careful what you do. Mother will sue me, be careful who you love. Be careful what you do, I'm good and lie, become my truth, yeah. Billie Jean is not my lover. Oh, jeez. It's the girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. No, oh oh oh. She claims I am the one. But the kid is not my son. She claims I am the one. But the kid is not my son. pilgrim and her mother and her son. Ohhhh-o-o-o-o-o-o-o-uhhh! Uuuuh. Uuuuh... Obrigado eu, obrigada eu. O que é isto? Eu adoro a Marisa. Incrível. Como é que tu te chamas? Michel William. Michel William. Vens de onde? De Moçambique e cá vim o da Póva de Santa Iria. Michel, nós somos todos privilegiados. Ninguém pagou o bilhete para estar a ver isto, basicamente. E toda a gente devia ter pago o bilhete para estar a ver isto. Esta é só... Toda a gente. Tu não só tocas... Como cantas de uma forma tal, como és original e és criativo. Tu és espetacular. Obrigado. Michel mesmo. Muito a sério. Michel, Michel, só queria dizer uma coisa. É melhor explicar. É que nós... Não acho estranho nós não termos virado todas as cadeiras, mas nós já temos as equipas todas fechadas. E só por isso... Tu foste a última prova cega do... E eu esperei por ti. E eu esperei por ti. Estás a perceber? Olha, muito grato, coração. Obrigado, coração. Obrigado. Michel, obrigado. Olha, eu por um lado... A sério, isto é um presente. É um presente muito grande que nos estás a dar poder trabalhar contigo. É impressionante o músico que tu és e o artista que tu és. É mesmo. Eu sou tua fã. Obrigada. Grato de coração. Obrigada. Parabéns. 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 Vamos. Nossa. Caraca, desligada. Que cena, pai. Nós só nos vamos com o Michel. Glória, malta. Glória. É incrível. É incrível. É incrível. É. Glória, malta.